Torcida nos estádios a partir de outubro? É, a Prefeitura do Rio de Janeiro já autorizou. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala, galera Santástica! Tudo bem com vocês? Uma ótima tarde de terça-feira. Boa noite, boa madrugada, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Vanderlei Corrêa, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal se fala de Santos. Tudo bem com vocês, né? Vamos lá, vamos falar de Santos Futebol Clube. Mas antes de falar... É, não, na verdade vamos falar de Santos, né? Porque ontem a política do Santos está fervilhando, né? São aí pelo menos oito pré-candidatos, já algumas candidaturas meio que oficializadas já, né? Muitos aí, ontem o Andrés Rueda, né? Que era o denominado Chapão ali, que tem apoio do Nabil Crasnandar, do Marcelo Teixeira e uma série de outros candidatos e pré-candidatos aí, lançaram a chapa do Andrés Rueda. Mais uma vez ele vai concorrer à presidência do Santos Futebol Clube. Já entrevistei aqui, já fizemos uma sabatina com ele. E eu vou convidá-lo com a nova entrevista, já falei com o Maradei. A gente bateu um papo, fazer uma entrevista com ele. Um outro que vai ser convidado aqui, o Esmeralda Tacuini. Eu vou convidar os pré-candidatos. Mas assim, eu vou ter uma conversa ao pé do ouvido com ele. O senhor é candidato mesmo ou vai desistir na última hora? Porque se for para entrevistar para o cara desistir na última hora, é perda de tempo. E é só confusão na cabeça do eleitor. Então eu vou falar com os caras quando eles estiverem oficializados. Beleza, é você? Não vai mudar mais? Não. Então tá bom. Então vamos bater um papo com você aqui e fazer uma entrevista com você aqui no meu canal. E eu falei uma coisa na semana passada, né? Que eu falei assim que o candidato, você tinha que olhar para o candidato do Santos. Porque o cara que não tiver condições de se manter, né? Como que ele vai querer ser presidente do Santos? E eu reforço isso aí. E hoje teve um comentário, rapaz. Teve um dos candidatos que comentou isso. Estava a foto de todo mundo ali. E um dos pré-candidatos colocou uma mensagem no Twitter assim. Boa parte desses pré-candidatos aqui não tem condições de se manter. Ou seja, uma alusão já àquilo que eu falei, né? E são poucos mesmo. Na verdade, tem muita gente que tá barganhando alguma coisa aí que depois vai negociar para querer algum cargo comissionado, algum cargo remunerado no clube, alguma coisa. Então você tem que ficar atento. O eleitor do Santos Futebol Clube tem que ficar atento a esses acertos e esses conchaves que devem acontecer nessa eleição do Santos Futebol Clube, né? E o nosso prazo, eu tô preocupado muito com uma situação nossa na FIFA, né? Que a gente não resolveu isso ainda. O Santos tem um prazo que tá correndo aí. Tem nove dias para o Santos vender algum jogador ou contratar algum jogador. Porque depois ele não pode mais fazer nenhuma aquisição, não pode fazer nenhuma negociação mais essa gestão. Porque aí vamos chegar no término final do mandato dessa atual gestão. E uma atual gestão que pode perder, pode ser afastada na próxima semana, né? Na reunião que vai ter no dia 28, o Conselho Deliberativo. Podem, eu acho até que já deveriam ter feito isso, mas pode acontecer o afastamento do José Carlos Pérez na próxima eleição. E até agora, nada foi resolvido e a gente fica aí devendo o nome na lama, né? O nome do clube, você não pode contratar. O Cuca já conversou com o Elias e com o Laércio lá, o jogador que estavam já apalavrados para jogar no Santos. Se tiverem propostas, eles podem ir, né? Eu acho que isso aí dá a boca pra fora, né? Vai dar a fila, ó, aguenta que eles vão resolver, né? Não é possível que o cara vai sair da presidência e largar o clube na situação dela. Quer dizer, é possível, né? Porque nessa gestão aí você pode esperar qualquer coisa. Como você pode esperar? Assim, a política, ela é uma coisa assim que... Vamos filosofar um pouquinho aqui, né? Ela resolve muitas coisas, ela resolve muitos problemas, mas ela traz muitos problemas também. Você vê essa política do Santos hoje, como que ela tá, né? Ela traz um problemaço pro Santos, pra imagem do Santos Futebol Clube, mas por outro lado, ela dá a oportunidade de você revelar alguns jogadores, e você olhar com outros olhos pra alguns jogadores que até então era mais fácil contratar, trazer um pronto, do que você lapidar ele ali. Então, o Cuca acho que ele tá crescendo, inclusive, profissionalmente com isso. Que ele tá tendo que olhar mais pra base. Putz, eu não posso contratar. É uma situação inusitada essa do Cuca, né? Uma coisa é ele chegar e falar, presidente, contrata tal, vai, vai, contrata. Não, tem que lapidar isso que tá aqui, porque não vão poder contratar. Então, isso é muito bom. O problema é o redor disso aí, né? O Santos, o que que tá passando o Santos por isso aí. O nome que tá na lama por causa disso aí. A imagem do clube que tá sendo jogada as traças por causa de toda essa confusão aí, dessa falta de gestão do Santos Futebol Clube. E a política também, ela é cega pra alguns momentos, né? Sempre visando interesses de poucos, às vezes. Muitas vezes, né? Por exemplo, o Campeonato Carioca, esse ano, ele foi antecipado de uma forma repentina. Um mês antes do Campeonato Paulista, eles voltaram. E no Rio de Janeiro, a situação no Rio de Janeiro não tá tão boa, igual São Paulo, por exemplo. São Paulo vem um mês depois. E o Rio de Janeiro anteciparam a volta do Campeonato Carioca, morrendo gente no Maracanã e tendo jogo no Maracanã ali do lado, enfim. E agora, eis que a Prefeitura do Rio quer cobrir um santo e descobrir o outro, né? Ele quer esvaziar as praias, porque ele não consegue segurar a população pra ir às praias, né? E manter o distanciamento social. E ele quer liberar agora. Vai liberar, já autorizou, tá autorizado. O Ministério Público aprovou. Isso que é uma coisa... Você fica espantado de ver. Será que o Rio de Janeiro não tem mais nenhum caso, né? Então, já estão liberando 20% da torcida pra assistir o jogo Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Mais uma pressão do Flamengo, em que cede a CBF o prefeito. Obviamente, ele tá pensando nas eleições daqui uns dias, né? Então, ele cede também. Vai saber se não vai ter apoio do rubro negro, né? Então, tem tudo isso, né, cara? Tem uma série de coisas. Mas é impressionante a CBF entrar nessa onda, cara. A CBF entrar nessa onda. Mas nem na Europa, no Campeonato Inglês, cara. Pelo amor de Deus. Ah, vocês vão falar, pô, Vanderlei, mas tem que... A torcida tem que voltar. Mas, gente, espera sair a vacina. Olha, quem toma um tipo de decisão desse aí, ele não perdeu nenhum amigo, nenhum conhecido, nenhum parente de um amigo com esse negócio. Não é possível. Porque o cara que perdeu algum conhecido, algum amigo, o cara tem todo o cuidado possível. Porque ele sabe o quão... É importante você se cuidar. E o poder público, não. Não, libera, libera aí, libera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer isso aí. Então, é um show de horrores. Só coisas erradas, só coisas atrapalhadas, coisas atravessadas no Brasil, né? E no futebol, querendo colocar o escudo e entrar junto com essas incompetências, com essas arbitrariedades de políticos e de clubes de futebol que se acham donos do futebol no Brasil. Sou contra, sou totalmente contra a torcida este ano no estádio. Enquanto não tiver uma vacina, eu sou contra a torcida no estádio. Gente, pelo amor de Deus, para! Por que que só o Flamengo está encampando isso aí? Por que que os outros clubes não estão fazendo isso aí? O Flamengo teve agora mais 4, 5 jogadores contaminados com isso. Vocês acham que a torcida, o cara não vai ficar contaminado? Vai ficar ali perto, gritando? Ah, vai ficar de máscara. Oh, nem inglês está vendo isso. Os ingleses não autorizaram isso, porque sabem que não tem cara torcedor. Como é que você vai controlar torcedor? Não, mas aí eles vão sair da praia. Eles vão sair da praia e vão para o estádio. Meu amigo, mas aglomeração do mesmo jeito. Conversinha para a boa e dormir essa. Me desculpem. Eu posso até estar falando alguma besteira, mas eu sou contra. É o meu ponto de vista. Eu sou contra a volta da torcida enquanto não tiver uma vacina. Gente, só quem perdeu algum parente, quem perdeu um amigo. Eu conheci pessoas que morreram por causa disso aí, gente. Gente do meu convívio. Que trabalhou junto comigo. Sim. Ah, mas tem muita gente que pegou e não morreu. Cara, mas para que facilitar? Termina esse ano, espera sair essa bendita dessa vacina. Aí libera aos poucos, cara. Vai morrer? Vai morrer se liberar agora? Pô, o cara já está acostumado. Assiste o jogo de casa, assiste na televisão. Caramba, meu. É impressionante. Como a ganância, o negócio, é tudo, cada um vem do seu lado. E aí? Libera no Rio de Janeiro, e aí no Sul não pode, porque ele não vai liberar. E aí só os jogos do Flamengo vão ter? O André Santos falou assim, falou, olha, ou libera para todo mundo, ou não libera para ninguém. Mas é claro, pô. É claro. Já liberaram, a CBF já não conseguiu controlar, porque ela não controla nada mesmo. Que os clubes voltaram a treinar antes, e outros não. Então, os times de São Paulo já entraram em desvantagem com relação a isso, no Campeonato Brasileiro. Já teve isso aí. Então, ela não controla. E agora vai ceder mais uma vez. Vocês estão de brincadeira, galera. Mentira, vocês estão de brincadeira. Mas está uma beleza isso aí. O Campeonato está uma maravilha. Por quê? Os caras não conseguem, tem um VAR que não funciona, que piorou, ao invés de melhorar, do ano passado para cá piorou. Você tem agora querer liberar a torcida. São protocolos que são... Ninguém cumpre. Ninguém cumpre os protocolos. Os caras estão se infectando. Liberam jogadores para jogar infectados do mesmo jeito. Então está uma beleza, cara. A vontade que dá é de riscar esse ano do mapa. Por todas essas coisas que vêm acontecendo, e futebolisticamente falando, você está vendo que os caras estão indo na onda, estão indo na salandinha. Não, porque o Flamengo... Eu estou nem aí se o Flamengo paga 20, 30 milhões de folha de salário, meu amigo. E duro que tem torcedor que vai. Tem torcedor que vai. Isso aí é na hora da torcida não ir. Falar não, meu amigo, não vou. Mas tem torcedor que vai. Tem torcedor que vai. Esse é o grande problema. Aí é a população, né? Aí é a cabeça da população. Vai dormir, cara. Pelo amor de Deus. Respeita. Respeita as pessoas que perderam parentes, que perderam entes queridos aí. Todo dia. Você vê... Já morreu não sei quantas mil pessoas no país. E não é pouca coisa, gente. Pelo amor de Deus. Assim, eu... É um vídeo para falar de futebol, cara. O Santos vai jogar quinta-feira. Testou todo mundo negativo ali. Mas teve dois jogadores estes dias com Covid. Eu achei até esquisito o Raniel ter jogado essa semana. Contra o Olimpia naquele dia. Eu achei que ele não tinha condições. Mas enfim, liberaram. Ou está todo mundo falando coisa errada aí. Ou pode liberar mesmo. Faz coisa. Mas está todo... Você tem uma linha que fala que você não pode ter aglomeração. A outra linha libera tudo. Para ir para a praia, para todo mundo sem máscara, que ele não tem esse negócio. Aí você não pode estudar. Mas você pode ir para a praia. Aí você não pode ir para um bar. Você não pode ir para tal lugar. Para o escritório. Mas você pode ir para o supermercado. E lotar o supermercado. E fazer aquela coisa toda. Cara. Me expliquem o que está acontecendo. Porque eu vou falar igual... Para tudo que eu quero descer. Eu quero entender o que está acontecendo, cara. Eu sinceramente não sei o que está acontecendo mais. Não sei em quem confiar. Não sei em quem ouvir. O Campeonato Brasileiro. A CBF. Meu Deus do céu. A CBF não tinha nem que colocar em discussão isso. CBF. Você tinha que falar o seguinte. Oh, Flamengo é o seguinte. A hora que todos os locais que tiveram a Série A. As sedes de clubes de Série A. Tiverem condições de receber torcida. Você vai... Se não, não. Se não, é desvantagem. E os demais? Ela vai bancar as despesas dos outros clubes? Não, mas o Flamengo está tomando prejuízo. E os outros clubes? Os outros 19 clubes. Como é que ficam? A CBF deve bancar, então. Porque você vai liberar só para o Flamengo. Ah, mas no Rio já... Meu amigo. Ou é quando... São condições iguais para todo mundo. Ou não. Cara, tem coisas que você fica... Eu estou assim... Estou tentando entender, cara, isso tudo. Porque eu não entendo. Uma entidade que é a dona... Primeiro que ela não consegue fazer com que as TVs transmitam os jogos. Tem jogos aí sem televisão. Ela é a dona do negócio e ela dá seu mídia. Não, não. Isso aí é uma coisa dos clubes. Ela está transmitindo o campeonato lá para fora, né? E aqui dentro você não assiste o campeonato. Me expliquem. Me expliquem, por favor. Comentário está aqui. Podem comentar. Fiquem à vontade. Só não vale dedo no ouro e xingar a mãe. Mas o resto pode fazer o que vocês quiserem. Forte abraço para vocês. Para cima deles, Santos. Eu volto nesta quarta-feira para falar mais de Santos Futebol Clube. Que se prepara para enfrentar o Delfim do Equador. Santos viaja hoje, hein? Viaja nesta terça-feira para o Equador para enfrentar o Delfim. Nesta quinta-feira julgo às 23 horas. Ai, ai, ai. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.